Tem início no próximo domingo, dia 18, mais uma edição do Campeonato Estadual de Futebol. Esse ano, oito equipes participarão da competição, que tem uma novidade, a volta do Giparaná e do União Cacoalense à primeira divisão. Em Rolim de Moura, o Rec já se prepara para a primeira rodada. Os treinos já estão acontecendo há pelo menos duas semanas. O Tigre da Zona da Mata estreia sua participação no estadual, jogando em casa no próximo domingo, aqui no estádio Ângelo Cassol, contra a União Cacoalense. Visando bons resultados, a equipe treina firme e tem boas expectativas para o campeonato deste ano. A expectativa é boa, estamos treinando há dez dias, nós já sabemos da situação do nosso projeto, o pessoal está vindo, os jogadores estão vindo, estão participando, e agora é trabalhar, vamos fazer já o Amistoso agora, terça-feira, para a gente ter uma noção, realmente, como está a equipe. Mas a gente está com uma expectativa boa, otimista que o Rolim vai fazer uma boa apresentação neste campeonato. O Amistoso está marcado para esta terça-feira, às oito horas da noite, no Cassolão, contra a equipe Trevisan de Cacoal. Uma das grandes dificuldades é com relação aos treinos, que só podem ser realizados à noite. Mas nada que desanime a equipe. A gente está treinando à noite, é outra dificuldade que a gente tem, outra preocupação nossa, mas é essa parte física, porque o jogador tem que estar bem fisicamente, e só à noite ele não vai chegar aos 70, 80%, mas são jogadores jovens, e eu espero que eles, com muita força... O atacante Filipine já integra o Tigre da Zona da Mata há três anos, e se diz animado com mais este campeonato. Espero fazer um bom campeonato este ano, jogar bem, e dar alegria para essa torcida que vem sempre esse dia no Rolim de Muro. Além do jogo do Rolim contra a União Cacoalense, nesta primeira rodada, o Motoclube enfrentará o Genos, o Ariquemes recebe o Giparaná, e o Espigão joga contra o Vilhena Esporte Clube. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.